Salve, salve, rapaziada! Hoje eu tô aqui trazendo pra vocês esse novo jogo de motos brasileiras de chavada pra celular. Esse aqui tá top, hein, rapaziada? Tá no ritmo de Natal, dá um liguezão na XRE, rapaziada, ó. Sem placa, sem retrovisor, toda de chavada já pro Natal, hein, rapaziada? Vai deixar direto aqui pro Natal, filho. Esse jogo aqui tá muito foda. Vou mostrar aqui pra vocês as motos, então. Bora vir aqui nas motos, rapaziada? Tem a XRE toda de chavada, todas as motos tá de chavada, rapaziada. A Landezona braba aí, ó. 310, rapaziada. R1200, Transalp, Tiger. Várias motos, rapaziada, ó. 160. Essa aqui é o quê? É a CB1000? Essa aqui, rapaziada? CB, é CBR, eu acho. Como é que tá isso? Você sabe o nome dessa motoca? F800. Só as mais braba. Vou pegar aqui, rapaziada. A XRE que é muito braba. Dá um liguezão pra vocês verem como é que a XRE tá, mano. Essa tá a pura, cachorra. Essa aqui é pra você deixar na quebrada, rapaziada. Pra mandar os grauzão, pra cortar giro. É, rapaziada. Tá no diretão, filho. A XRE. Toma. Então bora pro jogo, então, rapaziada. Rapaziada, dá um liguezão pra vocês aí no AXRE, mano. Essa tá a mais pura, rapaziada. Ó, raspando estribo aí, ó. Essa tá chave, hein, rapaziada. Vai tomando, fio, ó. Cê tá doido, rapaziada. Vamos lançar o grauzão com ela aqui, então, família. Essa tá de chavada. Então toma, rapaziada. Ó, vamos lançar aqui na pista, mano. Essa aqui é a rua do grau, rapaziada. Tá ligado? No jogo. Vai tomando, ó. Toma, rapaziada. Receba seu doce, ó. XR1 aí no diretão, hein, rapaziada. Sem retrovisor, sem placa, sem escapamento. Ó. Vai tomando, rapaziada. Vai tomando, fifio. Vai tomando. Boa pra nós. Cê é louco, rapaziada. Nossa senhora, mano. O jogo tá muito chave. Vamos lançar o grauzão aqui, ó. E, família, o jogo tem um mapa 100% brasileiro, tá? Não tem só a rua do grau que não. Tem um mapa lá pra baixo também. Vou mostrar pra vocês já, já, ó. Vai tomando, então, minha tropa. Ó. Chama. Família, eu vou deixar o linkzão desse jogo pra vocês aí na descrição desse vídeo. Fechou, rapaziada? Já corre pra baixar que esse jogo aqui tá brabo, hein, mano. Ó, dá um linkzão, rapaziada. O jogo tá pique natal, mano, ó. Vamos descer aqui, ó. O limbozão brabo. Olha o limbo, rapaziada. Que que é isso, fio? Chama. Ó. Vamos descer aqui, então, família. Vai tomando aí, rapaziada. O jogo tem tráfego, ó. ETRzão brabo ali. Cês viram? Vai tomando. Só grauzão, rapaziada. Só grauzão, fio, ó. Toma de ladão. Ai, calica. Vai raspar até o banco, rapaziada. Chama. Não tem placa mesmo, vai ao banco, fio. Rapaziada, o que que você acha que falta nesse jogo? Já tem um tráfego, tá ligado? Eu acho que falta ainda completar mais o mapa, né? Tirar esses morros daqui. Deixar o mapa bem extenso. Igual do Grau Brasil lá, né, rapaziada? Porque a mesma empresa que fez o Grau Brasil fez esse jogo aqui, rapaziada. Rapaziada, dá um liguzão nessa motoca aqui, mano. Olha isso, rapaziada. Placa levantada, fio, ó. Essa aqui é daquele jeito, hein, rapaziada. Passar perto dos botas, fio. É fuga, rapaziada, ó. Olha a skinzinha, mano. A skinzinha do personagem que é da hora. Vai tomando, rapaziada. Essa aqui dá pra mandar o de ladão, ó. Então toma, minha tropa. Chama, fio. Só corte. Ai, calica. Vambora, ó. Vai tomando, rapaz. Ó. Nossa senhora. Vamos raspar o banco dela, rapaziada. A traseira, ó. Chama. Vai raspar, hein. Nossa. Ela treme muito, rapaziada. Você tá doido, fio, fio, ó. Ó. Vai tomando. Só corte, ó. Neutrada já era, rapaziada, ó. Chama, ó. Receba, fio. Receba. Ó. Bora que bora então, hein, rapaziada. Chama. Ó. Vai tomando aí, ó. Ó. Lança aqui, ó. Toma. Ai, calica. Vamos descer aqui então, rapaziada. Mano, o jogo tá bacana, cara. É porque tá na fase de início também, né, rapaziada? Olha o limbozão brabo aí, ó. Olha o limbozão, rapaziada. Rapaziada, tem que corrigir isso aí também. Senão fica muito feio, tá ligado? Vamos ser sinceros. Mas, mano, eu acho que tem que deixar o mapa maior, né? Meus parceiros que fez o Gairo Brasil aí fez esse jogo, rapaziada. O Rick e o Hard lá, ó. Toma. Vai tomando. Chama. Aí, calica. Rapaziada, o seu comentário é fundamental aqui, mano. Tá ligado? Eles vão ver esses comentários. Comenta aí o que você acha que falta nesse jogo. Tá ligado, mano? Eu acho que falta aumentar mais o mapa. Já tem o tráfego, tá ligado? O tráfego tá bem da hora. Tem que ter um tráfego de PDS também. Tá ligado? E é isso, mano. Tem um carro de polícia também pra ficar da hora, tá ligado? A polícia de São Paulo, o carro é bonito demais, mano. Botar uma viatura, tá ligado? Chama, fio. Ó, vai tomando, tropa, ó. Só grauzão, tá? Chama, fio. Tem uma quadra também, rapaziada, nesse jogo. Muito braba. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Dá pra fazer de quadra do grau. Tá ligado? É aqui, a quadra é pra cá, rapaziada. É logo nessa rua virando aqui, ó. Quer ver, ó? É logo nessa rua aqui, rapaziada, ó. Chama. Ali é a quadra ali, ó. Achei a quadra, rapaziada. Aqui tem logo uma quadra do grau, fio. Ó, dá um liguezão, rapaziada. Essa quadra aqui é braba, hein, mano? Jogo 100% brasileiro. Rapaziada, então é isso aí, tá ligado, mano? Um videozinho rápido pra vocês, mais pra mostrar o jogo que tá no... Eita, pega, bate ali. Mais pra mostrar pra vocês que tá no pique de Natal, tá ligado, rapaziada? No pique da Frozen. Chama, fio. Tá no pique da Frozen esse aqui, hein, rapaziada, ó. Toma. Então é isso, minha tropa. Eu tô indo nessa, tá ligado? O jogo tá aí pra vocês na descrição. Um forte abraço, é nóis e valeu. Tamo junto.